Olá, 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 bem senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Boteco Vador, meus amigos, e no vídeo de hoje, uma pergunta que mandaram lá no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, cara, o link tá aqui na descrição, vai na descrição aqui desse vídeo, clica no link, vai lá e me segue no Instagram, manda sua pergunta por lá também que eu vou tentar responder, e já aproveita e já segue também nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, mas me mandaram a pergunta que é o seguinte, Mário, pra mim calcular em tempo, a distância de um ponto A a um ponto B, em milhas, quero ter uma distância em milhas, quero saber quanto tempo eu vou levar pra voar essa distância, como é que eu faço? Cara, isso é muito simples fazer, não tem segredo, e é um cálculo importante você saber, porque pra toda vez que você for voar visual estimado, você tem que saber o ponto a ponto de cada estimado, cada tempo que você tem que cumprir naquele trajeto, pra saber se você tá mais adiantado, se você tá mais atrasado, pra você ir se ajustando, pra você concluir a sua rota dentro do time, é importante você saber, né, o tempo que você vai voar aquela distância, e você vai conseguir fazer isso com esse cálculo, essa fórmula que eu vou te ensinar aqui agora, então se você gostou da ideia, já vai se inscrevendo no canal, ativa aí o sininho, as notificações, que eu vou rodar aqui a vinheta, e a gente volta na sequência, bora lá? Sim, senhor! Meus amigos, estamos nós aqui a bordo do nosso Cessna 172 Skywalk, vai Simulator 2020, e é o seguinte, como é que você vai calcular isso? Vamos imaginar que a gente vai sair, por exemplo, daqui de Piracicaba, com destino a, sei lá, Araras, vai, vamos pegar aqui uma referência de distância. Nex Atlas. Lembrando, tá, que aqui no Nex Atlas, membros do canal tem 50% de desconto, por todo o tempo que for membro no canal do Teco Vador, vai ter o desconto de 50%, então aproveita aí, se você ainda não é membro do canal, essa é a hora, e aproveita os descontos aí, com nossos parceiros, um deles aí é a Nex Atlas, você dá 50% de desconto, esse planificador aqui, você consegue planejar a sua rota tanto VFR quanto IFR, tá, e você pode usar ela tanto no simulador quanto na vida real, então aproveita aí, fica a dica. Serra Delta Papá Whisky, nós vamos para a Serra Delta Alpha Alpha, tá, então aqui é a nossa rota. Muito bem, aqui nos deu quanto? 26.7, tá, como é que nós vamos calcular isso aqui agora? Nós vamos pegar aqui, cara, você vai pegar a sua calculadora galuda, vai pegar a sua calculadora galudona aqui, ó, e vai fazer 26.7 vezes 60. Por que 60? 60 é o que equivale a tempo, né, 60 minutos, 60 minutos de tempo, então vai ser sempre a distância vezes 60. Ah, deu 11.1, faz 11.1 vezes 60, deu 15.2, 15.2 vezes 60, ah, deu 9.4, 9.4 vezes 60, é sempre a distância vezes 60, sempre multiplica por 60, tá, isso aqui vai nos dar um valor, tá, no caso aqui nos deu 1.602, tá, Esse aqui foi o valor que deu nossas 26.7 milhas vezes 60, até aqui tudo bem. Agora, isso daqui a gente tem que multiplicar por um outro valor, que nada mais é a nossa velocidade, tá, que você vai pegar como referência, ou a velocidade, deixa eu até ligar aqui, ó, que eu já mostro os dois, vou mostrar as duas opções. Ou você vai pegar, por aqui, a velocidade, cadê a setinha aqui, ó, Ah, como é que é que faz aqui, ó, aqui. Ou você vai pegar aqui a velocidade indicada, que é dada pelo velocímetro, né, Ou, você vai pegar aqui, ó, pela ground speed, que é essa velocidade que dá aqui no nosso GPS. Tanto uma quanto outra, mas se você usar uma, tá, tente só focar nela, não fica alternando entre indicada e ground speed, que você pode ter problema. Você pode se confundir aí, entendeu? Pega uma, eu vou calcular em cima da VI, que é a velocidade indicada, que é aqui do nosso, nosso, é, velocímetro, tá, Você pode usar, ah, vou calcular pela, pela ground speed, por exemplo, que é essa velocidade, que é essa velocidade que aparece aqui no GPS. Pronto, você pode calcular, não tem problema, cara, mas você foca em uma, ou um, ou outro, tá. Mas vamos usar aqui, por base aqui, nossa velocidade indicada, que é a que aparece aqui no nosso velocímetro. Então vamos imaginar que nós vamos voar num voo aí de cruzeiro, vamos manter 120 nós, certo? Vamos manter ali os 120 nós, aqui, ok? Essa aqui vai ser a nossa velocidade. Lembrando que você tem que manter ela o mais constante possível, cara, tá? Então, tipo, ah, vai ser 120, você tem que manter cravadão ali o 120, tem que manter cravadão aqui o 120, ó, Porque senão você vai ter problema no cálculo. Não adianta nada você calcular em cima de 120 e ficar alternando 115, 125, não adianta. Você tem que cravar no 120, tá? Até aqui tudo bem. Então pronto. Então a nossa velocidade de cruzeiro aí vai ser 120. Lembra do valor que você precisava? Então, você vai, esse resultado que deu aqui, que você pegou a distância vezes 60 e deu esse resultado, Isso aqui você vai dividir por 120. Ou seja, vai dar 13.3 minutos, né? 13 minutos arredondando pra baixo. Uma dica que eu dou, cara, se der 13.4, arredonda pra baixo. Se der 13.5, arredonda pra cima. Esquece isso de oitavo. Esses dias aí eu fiz uma publicação, colocaram, ah, mas tem que calcular o oitavo do decimal do subjeto do composto, sabe? Esquece isso. Vamos ser simples, vamos ser prático. 13.4, arredonda pra baixo. 13.5, arredonda pra cima. Até porque, você vai calcular, isso aqui é um tempo médio, não é um tempo exato, tá? Isso aqui, por exemplo, ah, aqui deu 13.3. Só que é óbvio, né? Que com 11 minutos, 12 minutos, eu já tenho que ver na minha proa o meu target, o ponto que eu marquei. Eu não vou deixar pra olhar pra fora da cabine exatamente com 13.3 minutos. Isso aí é fora de contexto. É óbvio que não, né? Você vai olhar antes, você já vai estar se preparando, ah, falta dois minutos, deixa eu já ver aqui, ou três minutos, deixa eu ver se eu já enxergo a cidade, ou enxergo a rodovia, não sei o ponto que você colocou, entendeu? Então, não precisa ser um cálculo exato e cravado, arredonda ele, tá entendendo? De até 4, 13.4, arredonda pra baixo, 13 minutos. 13.5, arredonda pra cima, e assim com qualquer outro número. Então, no nosso caso, deu 13.3. Vamos tirar a prova aqui pelo Nexatas, que o Nexatas também tem essa opção. A gente colocou lá 120 nós, né? Olha lá o resultado. 13 minutos arredondado. Lembra que eu falei pra arredondar? Olha lá, 13 minutos, tirando a prova real aqui no Nexatas. Nexatas. Imagina que você não tenha, você quer calcular de outro, né? Você não tem aqui essa opção, né? Você não tem o Nexatas pra te facilitar a vida, você tem que calcular isso na unha. Cara, é pegar a distância vezes a velocidade, certo? Distância vezes a velocidade... Distância vezes 60, né? Que no nosso caso foi... Deixa eu até limpar tudo aqui, ó. Foi 26.7 vezes 60, né? Deu 1.602. Aí, o que a gente fez? Pegamos aqui, ó. Pegamos aqui a nossa velocidade, né? Nesse trajeto, a gente vai tentar manter cravado 120 nós. Mantendo 120 nós, o que a gente precisa? Dividir isso aqui por 120, ó. Ah, então nós vamos chegar no nosso ponto que a gente marcou, né? Do ponto A ao ponto B, no ponto B que a gente marcou no mapa, em 13 minutos, tá? Simples como isso. Não tem segredo, tá? Qualquer coisa, se você tiver mais alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Quer saber a opinião de vocês? O que vocês acharam desse cálculo? Se vai facilitar a vida de vocês? Ou se você já usa isso, né? Se vale mesmo a pena usar? Se vocês usam bastante? Coloca nos comentários aí que eu quero saber. E, aproveitando, não se esqueça de se inscrever no canal. E se tiver também alguma dica de vídeo também, aproveita e coloca aí nos comentários, valeu? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido aí. Tenha sido um vídeo aí de grande ajuda pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Valeu, falou é nóis. Tchau, Lené!